Olá meus amores, hoje eu trouxe uma novidade da Casa do Papel, é o e-book para aprender a fazer Leathering, nesse e-book conta um pouco da história, de como surgiu essa arte, também explica um pouco das letras, dos materiais que você pode adquirir para começar a fazer Ele também diz algumas frases para você se inspirar, e nele também tem diversas letras diferentes para vocês tenharem Nessa época de quarentena, é uma ótima forma de estimular sua criatividade, de passar o seu tempo E é uma atividade muito calmante Aí eu mostro a Brush Pen da New Pen, as cores pastéis, é um dos materiais que você pode utilizar para fazer Também dá para usar um marca-texto, aí eu estou usando as quatro cores novas da Stabilo Boss São cores bem diferentes e bonitas E com a Brush Pen é um pouco mais fácil Porque apenas com a força que você coloca na caneta, ela já dá esse traçado como um pincel De subir o traço fino e descer ele um pouco mais grosso Aí então eu tentei fazer, depois de treinar E eu escolhi uma das frases que estava no e-book E fiz como ele explicou, de fazer umas linhas a lápis Aí eu faço um traço no meio para tentar distribuir as letras no meio da folha Lembrando que todos esses materiais vocês encontram na casa do papel Vocês podem comprar no conforto da casa de vocês E pedir para entregar aí, com segurança, sem precisar sair de casa Então para você que sempre quis aprender Mas não achava um material bom para iniciantes Você pode baixar no site desse e-book Aí é só imprimir e treinar na sua casa No final eu mostrei como ficou Eu espero que vocês tenham gostado Tchau!